Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal aqui um limpa-alumínio aí caseirinho, poderoso, certo? Para a gente estar fazendo aí o nosso limpa-alumínio eu vou estar usando aqui uma colher do nosso bicarbonato de sódio aqui, ó. Tá? Esse é caseiro, foi eu que fiz, tá gente? Já está acabando, olha. Eu vou estar refazendo ele novamente porque ele é maravilhoso, muito, muito bom. Então, ele já está no canal, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, tá? O link dele, tá bom? Eu também vou estar acrescentando aqui duas colheres do nosso vinagre de álcool. É importante você estar refazendo esse limpa-alumínio e estar utilizando o vinagre de álcool, tá? Vocês não podem estar usando o outro, tem que ser o de álcool mesmo. Você vai misturar muito bem aqui, ó, o nosso vinagre com o nosso bicarbonato aqui. Mexer muito, muito bem. Vale a pena, tá? Você estar fazendo aqui essa receita, você estar limpando o seu alumínio aí. Principalmente para você estar queimado do seu alumínio, tá? Olha só. Agora vocês vão estar acrescentando aqui duas colheres também do nosso álcool. Eu vou estar colocando aqui duas colheres, bem generosa. Se você tiver o 70, vocês podem estar utilizando o 70, tá? Eu estou com esse álcool aqui, tá? Eu estou sem o 70, a gente acabou. Então, mas pode estar usando o 70. Também se você tiver esse, você pode estar usando, tá? E agora eu vou estar utilizando aqui o nosso detergente. Vocês viram, né? É bem prático de fazer. Duas colheres do nosso vinagre, duas colheres do nosso álcool e também uma colher do nosso bicarbonato de sódio, tá? E agora eu vou estar colocando aqui 100 ml do nosso detergente. Eu vou estar fazendo aqui uma quantidade grande, né? Por quê? Porque eu preciso limpar aqui umas panelas, certo? Olha que riqueza. Já é o suficiente para você estar fazendo aí o seu limpar alumínio, né? Olha, ele fica bem forte, gente. Se vocês querem um limpar alumínio bem potente mesmo, fortíssimo para limpar suas panelas, vocês vão colocar a quantidade certinha que eu coloquei aqui, tá? Para você estar limpando os seus alumínios aí. Então, é muito importante vocês colocarem a quantidade certinha e também mexer muito, muito bem, tá? Olha que lindo. Tá vendo? Fica bem consistente, ó. Perfeito, não? Então, agora eu vou estar fazendo o teste com vocês aqui. Vou estar limpando a nossa panela para vocês verem o resultado. Vocês vão se surpreender porque o resultado é garantido, tá? Olha, vocês vão fazer o... Vocês vão ver aí o poder que esse produto faz na hora de limpar o alumínio, tá bom? Vamos lá? Aqui está o nosso produto. E aqui estão nossas panelas. Eu estou com essas panelas aqui, que eu acabei fazendo o feijão, gente. Ela está bem destruída. Eu fiz no fogo a lenha. Olha. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo comida, gente. Essa semana eu fiquei a semana inteira cozinhando aí no fogo a lenha. Olha só. Tá vendo? Eu fiquei três dias aí cozinhando fogo a lenha, né? Olha só a tampa, como é que está também judiada. E aqui também a nossa chaleirinha, né? Que eu estou fevendo água para a gente estar passando aquele cafezinho, né? Então, olha a situação disso. Vocês estão vendo? Tanta parte de dentro, como a parte de fora, gente. Olha só como é que está fora aqui, ó. Vocês estão vendo a destruição que está isso aqui? É, o negócio está feio, não está? Está feio demais. Então, eu vou estar limpando aqui as nossas panelas com apenas esse nosso limpar o alumínio caseirinho aqui, mega poderoso, que vai fazer uns milagres aí nas suas panelas, né? E vamos ver, né, minhas lindas? Se vai limpar mesmo, né? Então, vamos fazer o nosso teste comigo aí. Vocês continuem o vídeo. Se você já estiver gostando, deixa um like aí, minhas lindas. Compartilha o vídeo com as amigas, amigos. Tá bom? Que eu agradeço imensamente. Quem não é inscrito, está chegando agora. Se inscreva. Ative o sininho, tá bom? E outra coisa importante. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão no canal, que estão nos acompanhando aí. Tá bom? O Papai que se abençoe a vida de vocês sempre, tá? E é isso aí. Vamos lá? Aqui está o nosso produto prontinho. E agora, eu vou estar acrescentando um pouco aqui, ó. Esse limpo de alumínio, eu fiz o teste, tá? Antes de começar aqui, eu fiz o teste em outra panela. E vocês vão ver o resultado aí, que vocês vão achar aí do nosso resultado, tá? Eu acredito que vocês vão gostar demais. Olha como que está, tanto por dentro, como por fora. Vocês estão vendo o terror, né? Então, eu vou acrescentar um pouco aqui. Do nosso produto. E vou estar acrescentando com a nossa buchinha aqui, ó. Certo? Olha só, minhas lindas, na hora que passa. Olha o que acontece, vocês estão vendo? Deixa eu pegar a câmera mais pra perto, pra vocês... Tá vendo aí, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Na hora que passa, olha só. Tá vendo como solta? Olha. Tá vendo? Com o lado astro da bucha, você vai passando, olha. Solta tudo com facilidade. Esse nosso limpar alumínio, ele é poderoso demais. Ele é muito forte. E se vocês quiserem bem mais forte ainda, vocês vão acrescentando uma quantidade maior de vinagre e do nosso álcool, tá? Aí, ele vai ficando bem mais forte. Aí, é que vai tirar bem mais rápido essa sujeirada, tá bom? Aí, fica a critério de vocês. Mas, olha como que sai. Estão vendo, ó? Bem rápido mesmo, ó. Então, vale a pena, gente. É um limpar alumínio aí, muito bom mesmo. E, pra quem não sabe, né? O nosso bicarbonato, o nosso vinagre, o nosso álcool, gente. Ele é um aliado muito poderoso aí na parte de clareado e blanqueado e dar brilho. Ele é muito forte na hora de dar brilho espelhado, gente. E também, ele tira toda essa parte aqui, ó. Queimada da sua panela. Toda aquela parte grosseira de gordura. Certo? Se você tiver uma panela destruída aí no cantinho da sua casa que você não usa mais, é só vocês fazerem aqui esse nosso limpar alumínio poderoso que ele vai deixar as suas panelas só os luxos. Olha só, gente, como que saiu. Vocês estão vendo? Olha. Vocês viram aí que eu não deixei de molho, né? Já apliquei direto. Já comecei a passar a buchinha sem esforço. E olha como que saiu. Vocês estão vendo? Isso aqui, gente, é difícil demais de sair. Agora, eu vou acrescentar mais um pouco, olha. E vou fazer o quê? E vou deixar agindo, tá? Vou deixar agindo um pouco enquanto eu coloco naquela outra panela ali, tá? Olha só como que ela vai ficar. Vou deixar ela aqui no cantinho. Aí, eu tenho essa outra. Ela tá bem sujinha por dentro também. Olha só. Você vai vir aqui, ó. Passa um pouco também. Vai espalhando com a buchinha, olha. Tá vendo? Novamente. Espalha. Aí, você deixa agindo, tá? Vou deixar agindo aqui um pouco. Certo? E volto com vocês aí rapidinho, tá? Voltando aqui, meus amores. Olha só como que tá aqui soltando, olha. Vocês estão vendo? Olha. Coloquei um produto, gente. Faz mentira. Deixei 10 minutos agindo. Então, se você deixar 10 minutos agindo, tá? Vai ser bem rápido pra sair o processo, olha. Vocês estão vendo? Olha só como que tá saindo. Bem rápido, olha. Tá vendo? Sai rápido mesmo. Então, vale muito, muito a pena você estar fazendo aí esse nosso produto. Olha só. Agora, eu vou tá utilizando aqui. Aqui também. Olha como que saiu, gente. Olha. Soltou bastante também, hein? Eu vou tá utilizando aqui minha buchinha velha aqui, ó. Com o meu bombril. Olha. Você vai passando só pra tudo. Então, por esse motivo, meus amores, que eu gosto de colocar o produto e eu gosto de deixar agindo de 5 a 10 minutos, porque ele vai soltando rápido. Tanto a parte da sujeira de carvão, que nem tá aqui essa panela, como também na parte da gordura, tá? Se você coloca também, a gordura derrete muito bem. Fica bem melhor pra você tá limpando sua panela aí. Tá? Então, vale a pena vocês deixar aí de 5 a 10 minutos ou até meia hora, se vocês estiverem muito ocupadas com alguma coisa fazendo aí na cozinha, uma comidinha. Então, vale a pena você estar colocando, né? E deixando agir, né? Enquanto você vai fazendo o seu papazinho, né? Aí, quando você voltar pra panela, tá bem mais fácil aí de você retirar aí todo o excesso. Olha só. Vocês estão vendo como que saiu, olha. E sem esforço, vocês estão vendo? Só passa assim a buchinha com o bombril, ou só a buchinha. Você estira com facilidade. Olha. Sai tudo, gente. Tá vendo? Que coisa mais linda. Então, agora eu vou aplicar mais um pouco na parte de dentro, né? Que eu não coloquei ainda. Olha. Aí, eu vou colocar na parte de dentro, a parte de fora, como tá perfeita, não tá? Vocês estão vendo os luxos disso? Olha, gente, como ficou brilhante. Aí, agora eu vou passar a última mãozinha agora, pra gente dar o brilho aí, pra vocês estarem vendo aí, tá? Essa daqui é a mesma coisa. Vocês viram como é que tava a nossa tampa? Olha só como que saiu. Vocês estão vendo? Olha a perfeição disso. Saiu muito bem também. Vou dar uma mãozinha agora só pro brilho. Essa daqui também, olha. Vocês viram, né? No começo, eu tirei só com a buchinha. Foi bem prático mesmo. Deixei de molho, olha. Agora, o resto tá bem facinho de sair, olha. Tá vendo? Só passa assim, ó. Sem esfregar. Sai tudo, gente. Muito fácil de tirar queimado da sua panela carvão. Você que tem fogão a lenha, que trabalha com fogão a lenha, todo santo dia, suas panelas ficam zoadas, que nem essas minhas aqui, faça esse processo, tá bom? Então, pega aí, faça o seu limpo alumínio aí. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o passo a passo certinho, os ingredientes certinho, pra você tá usando aí, tá? E você tá fazendo aí o seu limpo alumínio pra você limpar suas panelas. Olha só que linda que ficou. Vocês estão vendo? Ficou perfeita, não? Olha. Olha o brilho, gente. Vocês estão vendo que brilho? Olha. Uma panela que foi usada no fogão, além de dar esses brilhos, gente, olha. Olha a perfeição disso. Parece mentira, não parece? Olha só. Perfeita, não? Então, agora também eu vou dar aquele brilho nela. Tanto na parte de dentro, como na parte de fora. Né? Com o nosso poderoso aqui, olha. Que ainda tem bastante, olha. Tá vendo? Tem bastante mesmo. Agora eu vou tá utilizando aí, pra gente tá dando brilho e tá limpando também a parte de dentro e de fora do nosso alumínio aí, tá? Então, é isso aí. Vamos lá? Vou lavar aqui o meu bombrilho e vou começar a dar brilho agora. E tirar aquele amarelado de dentro da nossa chaleirinha, né? E da nossa panela ali, né? Que tem que ficar uns brilhos, não é mesmo? Vai ficar tudo luxuosa. Olha aqui, minhas lindas. Tô começando aqui dando brilho nessa panela. Vocês viram aí o resultado, né? Que é incrível mesmo. Muito bom esse limpo alumínio. Eu espero que vocês façam aí pro uso de vocês. Vocês também podem tá fazendo pra venda, tá, minhas lindas? Então, fique à vontade aí. Faça o produto pra você limpar suas panelas. Que vai ficar tudo uns luxuos, tá bom? Uma coisa importante que eu vou falar pra vocês, minhas lindas. Já começar a ligar o som aqui duas vezes. E eu tô só parando o vídeo, gente. Tá uma loucura hoje pra gravar aqui, tá? Se acontecer, meus amores, de eu não continuar o vídeo aqui, é por conta do barulho, tá? Deixa eu não mostrar pra vocês aqui a parte final aqui. Vocês me perdoem, tá? Eu peço perdão. Porque é por conta do barulho, tá? Mas vamos ter fé aí que vai dar certo. Eu vou conseguir terminar esse vídeo, né? Mas se acontecer de eu não finalizar, meus amores, vocês me perdoem mais uma vez. É por conta do barulho. Tá bom? Não sei se vocês já perceberam. Essa semana meus vídeos saíram com muito barulho. Os vídeos que eu postei aí. Porque eu tô tendo muita dificuldade aqui na hora de gravar. Por conta de som ligado. E vocês sabem que é difícil, né? Quem é youtuber, né? Sabe que é difícil demais. Quando a gente grava um vídeo assim pra postar, né, gente? Fica muito ruim. Eu tô tendo essa dificuldade aí muito grande. Mas eu espero que vocês me perdoem, me desculpem aí, tá? E agora mesmo, né? Já começaram a ligar som aqui. Eu já parei duas vezes. Vou ter que continuar agora. Mas já ligaram novamente ali, minhas lindas. Eu falo bem alto, praticamente gritando. Pra ver se não dá pra sair. A música, né? O tom da música, né? Porque se der pra entender alguma coisa, o YouTube já não aceita o vídeo. Não é mesmo? E olha só os brilhos disso. Eu tô só na correria aqui pra gravar rápido pra vocês. Né? Por conta dos barulhos. Mas, olha que coisa linda, gente. Que tá isso aqui. Dá só o luxo. Ó, um alto brilho que tá essa nossa panela. Com o nosso limpa-alumínio aí poderoso, gente. Com pouquíssimo ingrediente. Você faz um limpa-alumínio perfeito. E vai deixar suas panelas esses brilhos. Olha só a riqueza disso. Vocês estão vendo? Olha. Vale a pena. Não vale vocês fazerem. Olha. Que perfeição. Olha a perfeição disso, minhas lindas. Olha. Que linda. Eu fico toda feliz com essa riqueza. Né mesmo? Agora eu vou começar aqui, ó. Com a nossa tampinha. Como vocês viram no começo do vídeo aí, né? Que saiu toda a parte escura dela. E agora eu vou dar um brilhinho nela. Também temos a outra tampinha aqui, ó. Ela ainda continua com o produto. Né? Vou dar um brilho também. Bem rápido aqui pra vocês. Bem rápido aqui pra vocês. Não é mesmo? Eu quero desejar pra vocês um final de semana de muita, muita saúde, minhas lindas. Muita, muita paz. Pra cada um de vocês. Que vocês aproveitem aí o final de semana. Vá curtir com a família, com os amigos, tá bom? E eu desejo o final de semana iluminado, cheio de muita luz. Muita, muita benção divina, né? Pra cada um de vocês. Agora eu tô aqui na reta final, né? Com a nossa tampinha praticamente limpinha já. Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado, né? Que vocês já viram na nossa panela. O resultado é incrível, gente. Eu sou sincera. É... O resultado é muito, muito bom. Uma coisa importante, tá? Que eu vou falar pra vocês. Sempre que eu trago uma receita pro canal. Antes de eu trazer, minhas lindas. Primeiro eu faço o teste. Em outra panela. Se o resultado for incrível. Aí eu trago pra vocês. Agora, quando não é, minhas lindas. Eu não... Eu não trago pra vocês, não, tá? Mas é... É vocês façam aí certinho. É... Tem que ser o vinagre de álcool. Tá? Tem que ser... O álcool 70. Vocês tem que colocar tudo certinho. A quantidade certa. Pra vocês terem um resultado... Incrível, tá bom? Essa minha torneira tá fazendo um barulho horrível. Sempre quando eu abro ela... Ela faz um barulho estranho. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo os luxos disso? Olha a perfeição. Olha. Tá perfeita, não tá? Tenho certeza que vocês estão gostando do vídeo. Acredito que vocês vão deixar um like. Que vocês... Vai compartilhar com as amigas. Com os amigos. Olha os luxos. Olha. Olha, gente. Tá muito linda. Olha. Tá vendo que perfeição? Vale a pena ou não vale vocês fazerem o nosso... Limpar o milho aí? Vale sim, né, minhas lindas? E olha só como que sobrou bastante ainda. Olha. Vai dar pra mim tá limpando mais outra panelinha. Não é? Já aproveito e lavo aqui a nossa colherzinha. Essa nossa espátula aqui... Ela é uma colherzinha de sopa. Se você tiver ela aí... Vocês podem tá fazendo a medida, tá? Vai dar... Vocês podem tá fazendo a medida por ela... Que vai dar muito, muito certo. Aqui está o nosso resultado de hoje. Só os luxos aí. Cada riqueza. Cada um mais brilhante que a outra. Olha só os luxos disso. Olha como que ficou por dentro aí da nossa chaleira, gente. Vocês viram como é que tava. Dê uma olhada no começo do vídeo pra vocês verem como é que tava essa chaleira. Tanto na parte de dentro, como na parte de fora. A nossa panela também tava destruída. E é isso aí, minhas lindas. Esse foi mais um vídeo de hoje pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like. Compartilha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Que eu agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí. Um enorme beijo para todos os meus amores. E fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso aí, gente.